Espelho, espelho meu Rapaz, que culpa tenho eu? Ser assim tão desligado Se os conflitos no meu tempo me deixaram pirado Se eu ando distraído, deve estar perdido Dentro dos meus sonhos, procurando paz Cuidado, rapaz! Salve os loucos, salve os loucos Nova dimensão de quem não viu razão pra ser normal Nem débil mental Espelho meu, espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu Espelho meu, espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu Cuidado, rapaz! Salve os loucos, salve os loucos Nova dimensão de quem não viu razão pra ser normal Nem débil mental Espelho meu, espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu Espelho meu, espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu Eu, 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 eu Não!